Em pista pelo Brasil, Rodrigo Pessoa montando Dalida. Vamos acompanhar essa primeira volta do grande prêmio de 226 mil dólares ao metro e sessenta do concurso de salto internacional quatro estrelas de Wellington. Cometeu uma falta no vertical. O Rodrigo vem preparando essa égua para as provas mais fortes. É uma égua de nove anos, recentemente adquirida para a sua cela. Era montada de Nicolás Filipe Ayá. Passou bem a linha do triplo. Está indo para a parte final do percurso. Está aí. Terminou essa primeira volta com quatro pontos. E aí. É uma égua de nove anos.